Misture o limão com a canela e a gordura da barriga vai desaparecer para sempre. Se você busca uma receita natural e rápida para perder a gordura da barriga em casa, sem dieta restritiva, essa receita é a melhor queimadura de gordura que você vai experimentar. Mas antes de te contar como prepará-la, me conta quantos quilos você gostaria de emagrecer para chegar no seu peso ideal. Olá, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só Dicas Naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. O primeiro ingrediente dessa receita é o limão. Seus benefícios são enormes e vão desde aumentar o metabolismo até aumentar sua imunidade e desintoxicar o seu corpo. O limão contém vitamina C e antioxidantes que são úteis na queima de gordura da barriga. O limão aumenta a sensação de saciedade e plenitude, fazendo isso por um longo período sem adicionar calorias ao corpo, o que te ajuda a queimar gordura. Para preparar essa receita, você vai precisar de um limão da sua preferência. Esprema o limão em um copo e reserve. Corte a casca do limão em pedaços pequenos. Coloque as cascas de limão em uma panela e guarde o suco de limão. Reserve! O segundo ingrediente que vamos usar é a canela. A canela pode ser usada para emagrecer, porque ela melhora a eficácia da insulina, sendo útil para controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, inibir algumas enzimas pancreáticas, permitindo diminuir o fluxo da glicose na corrente sanguínea, o que ajuda a evitar os picos de insulina após comer. Tudo isso permite que a pessoa mantenha níveis de açúcar melhor regulados, além de ajudar a controlar a fome. Além disso, por ser rica em mucilagens e gomas, a canela ajuda a aumentar a sensação de saciedade e a diminuir a ansiedade por doces, facilitando também a digestão e ajudando a eliminar os gases acumulados. Devido ao seu sabor doce, a canela também ajuda a diminuir as calorias ingeridas ao longo do dia, já que pode ser usada para substituir o açúcar em alguns alimentos. É ainda possível que a canela induza o processo de termogênese e aumente o metabolismo, fazendo com que o corpo queime mais calorias, utilizando a gordura acumulada a nível abdominal. Voltando para a panela, adicione um bastão de canela, ferva 500 ml de água e então despeje na panela e tampe, deixando assim por 3 minutos em infusão. Coe a bebida se preferir e então adicione o suco de limão espremido fresco que havíamos reservado. Você pode armazenar essa receita na geladeira por 3 dias. O último ingrediente opcional é o mel e ele contém propriedades que ajudam a aumentar o metabolismo, permitindo que o corpo queime gordura. Você pode adoçar a bebida com mel natural, adicione meia colher de chá de mel a cada xícara. Eu costumo tomar essa bebida duas vezes ao dia. Uma xícara pela manhã, 30 minutos antes do café da manhã e uma xícara 30 minutos antes do jantar. Bebo diariamente por uma semana. Se você gostou dessa dica, não guarde ela só pra você. Pegue o seu dedinho e envia ela pro WhatsApp pra quem precisar. Eu aposto que tem mais gente precisando dessa dica. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários, que assim eu posso passar e te agradecer. Aqui na tela você vai encontrar duas dicas incríveis que eu deixei pra você. É só você escolher qual você quer assistir. E eu espero você no próximo vídeo, combinado? Beijo e até lá! Tchau! 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 Obrigado.